Este game que tá todo mundo me pedindo tanto pra jogar, chamado Supermarket Simulator. Supermarket Simulator. Peraí. Tá, ok. Novo jogo. Você começará com uma pequena loja e crescerá até se tornar um supermercado incrível. Comece comprando produtos pra vender e coloque-os nas prateleiras. Não se esqueça de definir os preços com lucro pra evitar falência. Ó. Encomenda mercadorias usando computador. Ah, começa um negócio? Caralho, véi. Que nostalgia, mano. Que top, véi. Eu já comecei uma empresa quando eu era mais novo e já falei com vocês. Interagir. Peraí. Encomendar usando computador. Nome do produto. Caixa registradora. Onde que eu vou encomendar aqui? Ah, no computador. Mercado e gestão. Mercado. Eu posso comprar qualquer coisa. Preço unitário. 2,99. 99 centavos. Pão de forma. Cara, vou encomendar então 3 pãos de forma. Eu tenho quanto no caixa? 50 reais. Vou encomendar 2 pãos de forma. 1 óleo, 2 óleo, porque a galera normalmente compra pra fazer alguma coisa, né? E vou comprar também me ver uma caixa de farinha. Ué, já passou o preço? Então me vê só um pão de forma e pode comprar. Por enquanto eu não tenho dinheiro pra isso aqui, não. Pegue as caixas que acabaram de chegar. Opa! Traz pra cá. Abre, né? Organizadinho. Determine o preço do produto. Tá. Seguinte. O que é isso? Não, tá certo. Pode ser aqui mesmo. É... Preço do produto vai ser... Custo médio. 79 centavos. O preço da farinha... O preço da farinha tá atualmente... É... 9,99. Quer a farinha também? Ué, mas eu comprei mais coisa, velho. Pode abrir a loja. Tá aberto. Clientela. A farinha. Aí, a madame. Caralho, tô me sentindo. Ué. 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 Fecha aí. Tá muito caro a farinha? Meu amigo, não tá querendo pagar 10 reais numa farinha, velho? Então toma aqui por 8, promoção. Por conta da casa. A madame aí, voltou, né? Tava esperando ali do lado abaixar o preço, né? Cadê ela? Cadê ela? Ela vai vir comprar. Madame. Ficou 7 lá. Caiu o preço. Despencou. A farinha. Mas o que é que é isso, gente? O que é que é isso, gente? Cara, eu paguei 79 centavos. Pro meu mercado. Pagar pelo menos minha conta de luz. 4 reais então a farinha. Leva por 4 reais. Bom dia. Como posso te ajudar? Vai querer a farinha? Beleza. É. Aqui você vai levar uma farinha de um total de 4 reais. No dinheiro, né, madame? Quanto você pagou? Recebido. 5 reais? Obrigado. O mercado Coringadas agradece. Opa, o senhor vai querer o quê? Uma farinha também? Não, não, não. No cartão não tem como você passar 4 reais no cartão não, meu chefe. 5 reais é a tarifa da máquina. Tem condição o cara... Aqui a maquininha já cobrou imposto, né? Já paguei imposto pro meu país. Já começou o prejuízo aí. E aí, madame? Bom dia. O cara da senhora não tá sendo aquele bom dia todo, né? Não tem condição o negócio desse aqui não. Já fali. Vamos lá. Mete o pé. Mete o pé que o preço acabou de subir. Opa! Chegou na hora da mudança de preço, hein? Pegar ou largar, pessoal? Vai querer quantos? Opa! A senhora veio com um pataco. Você tá falando a minha língua. Você me deu seis reais, né? O valor é cinco. Você não tem a moeda de... Você não tem a nota de cinco, né? Você já quer logo... Chegou Deus. Muito obrigado. Beleza, galera. Nosso estoque fechou. Acho que fiquei rico. É experiência com a administração, né, mano? Não sei se falei pra vocês. Eu já fiz a administração durante três anos da minha vida. Meu senhor, você tá vendo que a prateleira tá vazia? Você tá procurando o que aí? Oxe! Tá com sete de grau, ô miopia? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Chegou o pão de forma, hein? Chegou o pão de forma. Chegou o pão de forma. Pão de forma. Calma aí, calma aí, chefe. Calma aí, chefe. Custo médio, noventa e nove centavos. O pão de forma aqui é doze reais. Doze reais, tá preso de mercado. Ô, meu camarada, devolve isso aqui, velho. Não te vendi isso aqui, não. Não, 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 não. Não, irmão. Pode aumentar o pé do mercado, cara. Mano. Pera aí, mano. Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido aqui no meu mercado. Pão de forma tá muito caro. Então mete o pé. Procura em outro mercado aí. Olha o óleo. Mano, solta isso aqui que o cara vai pegar óleo. Vai, 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 vai. Ó o óleo. Olha o óleo. Custo 1,50? O óleo tá... É... Oito reais. Nossa, peguei no pulo. Ô, madame, você gosta de promoção, né? Já vi que você vem aqui umas três, quatro vezes quando tava no preço de custo. Tá muito caro, então seis reais. Seis reais você paga. Pão de forma tá caro mesmo, galera. Tentei fazer uma boa aqui pra eu poder ficar rico logo. Mas eu vou colocar aqui pra vocês no valor de 6,70. Opa! Gostou do preço do óleo, madame? Isso aqui é óleo de qualidade. Seis reais. O dinheiro, beleza. Você me entregou dez. Toma aqui um, dois, três, quatro. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Cliente boa é cliente que não chora. Beleza, então o nosso óleo já tá num preço acessível. O nosso pão de forma também. Olha a clientela chegando. Tem caixa pra chegar? Não. 6,70. Vai ter que descer agora pra 5,20. É o preço, hein? 5,20 é o preço. Inclusive, mercado. Me vê aí... É, uma caixa de cereal. Uma caixa de açúcar em pó. Uma caixa de farinha que vendeu tudo. Uma caixa de macarrão. Só isso. Pai no meu carrinho. E pode tirar esse cereal. Que eu acho que a galera aqui não tá querendo pagar muito caro. Cereal, então, Deus que me livre. O cara vai chorar até lá. Ué, tem que comprar luz pro mercado? Tá aberto, galera. Por que que não tem ninguém entrando? Aí, minha filha. Oxi. Bom dia. Ali, ó. Pó de forno. Então já dá licença. Então já dá licença. 4,92. Preço de mercado, hein? Ué, isso aqui é jogo de terror? Meu mercado tá com jogo de terror, pô. Não tem ninguém. É espírito, é? Opa. Boa noite, meu senhor. Tem lanterna de celular aí? O óleo tá caro. Mano. Opa, compra. Lógico. O que que você tá precisando aí, senhor? Pão de forma? Só um? Beleza. 4,92. Só paga no cartão, né? Fica com Deus. Olha aí, ó. Ó o pão de forma. Tá na promo... O senhor foi o primeiro a comprar mais de um item aqui comigo. Só por isso. Não vai mudar nada no seu pagamento. Pera aí, deixa eu só ver uma parada aqui, senhor. 4,92 mais 5. 9,92 é a compra do senhor. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Pão de forma, senhora. Vai levar só um 4,92 no cartão também? Fica com Deus. Cara, tudo dando certo, hein? Ligue a luz utilizando o interruptor? Ué, por que ninguém me avisou isso antes? Aí, galera. Mercado na claridade. Agora sim, ó. Finalizar o dia? Não. Ninguém vai finalizar o dia aqui, não. Vem cá. Mercado 24 horas por dia. Vem. 5 reais no cartão, né? Beleza. Por hoje deu. Clientes satisfeitos. 12. Produtos não encontrados. Zero. Produtos considerados caros. 14. Ué, mas aí que tá, né? Oferta e procura, irmão. Tô começando agora, vou colocar preço barato. Despesa diária. Você receberá contas diárias a partir de hoje. Certifique-se de pagar as contas usando o seu computador antes da data de vencimento ou elas serão pagas automaticamente. Quanto mais eletrodomésticos, mais caros serão as despesas. Eu não tenho eletrodoméstico? Tá aberto. Eu começo o dia assim, né? Notícia triste, então. Beleza, já vou começar a comprar umas coisinhas aqui. Porque eu tô achando que o nosso mercado tá podendo dar aquela esbanjada, se é que você me entende. Então vamos lá. E já pode tirar só esse açúcar em pó que eu acho que eu já comprei. E pode começar a chegar as caixas. Porque agora o mercado tá luxando. Tem de tudo. Tem de tudo. Peraí. Beleza. Ó que beleza, mano. Ó que organização, moleque. Que organização. Não, 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 não. Não, madame. Tá fechado, tá fechado. Nossa, minha senhora. Que susto que a senhora me deu, hein, velho. Achei que você ia vir com um papinho de que tava... 9,84. Você me entregou 9,84. E deu 9,84. O que a senhora tá me esperando então, velho? Achei, mete o pé, ué. Querendo... Obrigado. Tá fechado, chefe. Tá, vamos lá. 4,90... É... O que que é isso? Beleza, o pão de forma foi todo? É isso? Não. Calma aí. Vamos fazer uma parada legal, ó. Ó. Todo mundo já chega olhando, né? Organização, ó. O cara já chega aqui tranquilo. O cereal é o seguinte. Ele custa pra mim 2,99. Eu vou vender ele no valor de 6,99. Pra testar. É... A lata de óleo me custa uns 50, eu tô vendendo a 5, tá ok? Tá tendo uma boa saída. É... 4,92 o pão de forma. Aqui... 5 reais é a nossa farinha. E eu acho que tá tudo bem. Calma, tem mais caixa aqui pra vim. Beleza, que beleza. Que organização da porra. Pode abrir o mercado. Ok. É... Ela me custa 99 centavos. Eu vou vender esse macarrão aqui a 4,99 também. Bom dia, meu senhor. Que dia do... Olha aí. Quer mais alguma coisa, chefe? Cara, aqui é... Vai dar 11,91. Vai ser no cartão, débito ou crédito. 11,91. Muito obrigado, viu? O senhor já ouviu falar na nossa... Mano, os preços estão muito bons. Será que já tá na hora de aumentar? E aí, madame? Bom dia. Como é que tá as coisas? Tá joia? Deu 10 reais aqui. Os dois olhos da senhora. Vai ser no cartão? Tudo bem. 10 reais. Muito obrigado. A senhora já... Aqui o macarrão... 4,99 do dinheiro. Que beleza, hein? 4,99. Você me pagou 5 reais. 4,99. Você viu aquilo ali? Você viu aquilo ali? Madame, ela me entregou 5 reais. A compra deu 4,99. Eu falei com ela. Tá ok. Eu não tenho centavo aqui. Eu não sou obrigado a ter um centavo. Você tá vendo minhas prateleiras aqui? Se tivesse tudo bem, eu ia estar entregando 2 reais de graça. Agora eu não entreguei um centavo pra ela. Ela falou que é roubo. Puta que pariu. 10 reais no cartão. Senhora, débito ou crédito? Muito obrigado. O senhor já ouviu falar do nosso programa de... Chefe, 6,99. 20 reais? 20 menos 7,13. 6,99 aí, chefe. Mano, os caras querem um centavo, véi. Os caras querem um centavo, meu irmão. Cara, o nosso pão de forma tá ok, hein? Pão de forma tá vendendo bem. Temos estoque de tudo. Aí, ó. Voltou, né? Deu nem meia volta no quarteirão. Tô ficando rico. Não queria falar, não. Deu 4,99, chefe. Pode ir embora. Bom dia. 6,99. Fica com Deus. Muito obrigado por ter vindo no melhor supermercado do Brasil. Cara, é no banco. Empréstimo bancário? Que isso? Não vou precisar disso aqui nunca. Como é que faz pra eu voltar? Gestão? Licença de produtos, nível da loja. Caralho, contratação. Caixa 1, caixa 2. Meu Deus, tem como eu crescer isso aqui de forma absurda, madame? Essa loja aqui tem um potencial absurdo. Boa tarde. O que a senhora vai precisar hoje? 0,08 centavos de troco não tem como não. Fica com Deus. 4,99, madame. O que que é isso? 20 reais? Tá achando que você tá num posto de gasolina, minha filha? É 5 conto a parada, mano? Oxe, vem trocado da próxima. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? 6,99. Tá acabando meu troco, hein? Vem trocado da próxima. Boa tarde. 9,98, madame. Ô, minha senhora. Lá no emprego que a senhora tem. Se você tá lá trabalhando com um produto de 9,98 e seu tio chego com uma nota de 100 reais, você faria o quê? Pois é. Olha, ó. Cliente, ela tá pegando e eu tendo que arrumar troco. Boa tarde. 13,98, madame. Fica com Deus. Peraí, quanto você me deu? Recebi 6, eu... Ah. Obrigado, hein, chefe. Tamo junto. Como é que tamo aqui, nosso estoque? 129 reais. Caralho! Comprar uma nova licença de produto usando um computador. Licença de produto. Licença de produto. Água. Contejar. Café. Ovos. Leite e chá preto. Mano, mas esse aqui é o que você viu pra cá. Eu não tenho nem dinheiro pra isso ainda, velho. Pelo visto, não vai chegar nenhum cliente aqui, né? Deve chegar no máximo um bandido querendo assaltar a gente. Muito obrigado pelo dia. Foi top. Bora pro dia seguinte. Chegou caixa já. Ok. Chegou sushi pra gente? O que é isso aqui? Açúcar em pó. Custa um real, então a gente vende a cinco. Vamos testar como é que vai ser. Vamos começar o dia. Bom dia! Mundão! Vamos pra cima! Desafios são sempre bem-vindos. Tudo organizado. Olha ele aí. Sumiu, meu parceiro. Boa noite, boa tarde, bom dia, hein? Vai pegar hoje. Vai vir pra reclamar, né? Mas pelo menos vai... Que isso? Você é o cara. Você é o cara. Tá caro, mas tô levando. Vem cá, ó. Toma aqui, ó. Te dá até um descontinho. Fudeu, meu parceiro. Boa tarde, madame. Vai levar o que hoje? Rapaz! Ô, madame, a senhora trabalha com o quê? Que isso, hein? Os meninos tá com o pacote dentro da mala. A senhora quer um real de troco, é isso? Lógico, né, madame? Se tivesse fácil, meu mercado não estaria aqui, ó. Vazio. Vambora. Mano, meu pão de forma vai acabar. Pão de forma tá muito bom. Pode pedir. Cadê? Já tem entrega? O que é isso? Pão de forma, né? Que beleza. Esse pão de forma tá muito caro, muito caro. Oxi. Pão de forma aí, pessoal. Pra quem quiser. Chegou agora, hein? Madame, a sua aqui vai dar 10 reais. Já vou falar no golpe da maquininha. 5 reais aqui, chefe. Adeus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ai, ai, viu, mister? Vou te contar, velho. Aguentar essa galera aqui vindo... Opa. Aí é top, hein? É o limpa prateleira, né? O limpa prateleira aí, pessoal. Tá liberado. Obrigado, hein, chefe. 9,92, madame. Obrigado. Ó. E esse corte aí, meu parceiro? É trote de faculdade? Deixa eu ver. 9,92 também, chefe. Comprei a licença aqui, mas eu tô com 2 reais no caixa. Se não vier cliente aqui. Gente, ó o supermercado, hein? Cheio de promoção lá dentro. Tá dando rifa do buzeiro lá dentro, hein? De graça. Lamborghini, casa e os caralho. Ó a rifa. E aí, madame? Chefe, 5 reais você me entregou, 5 reais eu fico com Deus. Obrigado. Faz a propaganda lá pra nós. Mano, novos produtos disponíveis, mas eu não tenho dinheiro pra comprar esses novos produtos disponíveis. A não ser que tenha uma aguinha aí. Uma aguinha é bom, hein? Uma aguinha dá pra levar uns 2 pacotes. 15 reais o preço da água. Meu Deus do céu, eu tô no aeroporto? Inflação absurda. Ô, madame. Você acabou de salvar o meu supermercado, viu? Quanto que vai dar aqui? 18,98. Muito obrigado. Deus abençoe. Ô, chefe, vai levar o que hoje. Tô precisando pagar uns impostos. Deu 5 reais aqui, né? Obrigado. Pô, com Deus. Calma aí. Mercado, carrinho. 31. Preciso de 2 reais. Tem uns 2 reais pra me ajudar aí? Opa. 15 conto. No pacote. Obrigado, chefe. E aí, madame. Vai querer o que hoje? 7 reais no cartão? Beleza. E a rifa, tá ouvindo falar? Bora. Meu amigo. 19,84. Obrigado, hein? Tamo junto. Limpou a prateleira. Aí você vem... Calma aí, madame. Tô com... É... Mano, esse cereal vendeu, hein? Madame, tô com 0 reais de novo. Tô trabalhando o dia inteiro aqui. Não tem dinheiro no final do dia, velho. Cinco reais. Valeu. Ô, Deus abençoe, hein, mano. Você não sabe tanto se tá ajudando aqui o mercado, velho. Fica com Deus. Não encontrei açúcar em pó? Calma aí, velho. Por que que você... Mercado. Açúcar em pó. Não tava de dia a parada, velho? Beleza, chegou. Chegou. Chegou a coisa, hein? Produto precisa ser colocado numa frigideira? Mas o que que é isso, gente? E aí, madame? Dois pontos de forma. Vai dar 9,984 no cartão? 9,984 no cartão. Obrigado. Fica com Deus. Bom dia. Vai dar 16,83 aqui, hein, madame? Muito obrigado. Abençoe. E aí, chefe? Aqui deu 5 reais. Obrigado. 10 reais, chefe? Tô com Deus. Mercado. Mobílias. Geladeira. 200 reais uma geladeira? Não, mas aí você me quebrou, pô. Você tá vendo que eu tô vendendo os produtos baratos aqui, eu vou... Finalizar o dia. Chega. O dia eu estou muito trabalhoso. Tchau, 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 tchau